Esse daqui é o Homem-Aranha e ele começou uma nova barraquinha de hambúrguer Olha o hambúrguer de Siri, 5x10, 5x10 Ô minha tia, tu tem cara que gosta de hambúrguer de Siri, hein? Quer um pedaço? Não, não quero nada não E essa daqui, galera, é a Pome do Circo Digital e ela tá com muita fome Ai, que droga, eu tô morrendo de fome, a Bata Rica já tá arrancando E eu só queria comer alguma coisa, eu acho que eu vou comprar um hambúrguer Ai, Homem-Aranha, quanto é que é o hambúrguer? E olha só, quem tá em cima do prédio espionando o Homem-Aranha É nada mais, nada menos do que a Chihulk Ha, 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 coitada da fome, ela vai comer hambúrguer estragado e vai cagar muito Ha, 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 nossa, esse hambúrguer do Homem-Aranha deve tá uma delícia, eu vou comer todinho Ah, nossa, eu comi tudo, eu tô até cheia, a minha barriga começou a doer Ha, 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 ha Ah, a man, eu acho que você se deu mal Ai, agora quer saber? Eu vou pro banheiro Que isso? Quem é você? Oi bebê, eu sou a garota mais linda desse lugar Xirruca Nossa, Xirruca, já ouvi falar de você Você tá de biquíni por aqui Eu acho que eu vou ter que voltar pro circo digital Pra ver se esse enjoo não passa Eu acabei de comer o hambúrguer do Homem-Aranha Mas eu acho que tinha alguma coisa estragada Talvez tenha coisas estragadas Porque o Homem-Aranha não sabe fazer hambúrguer direito Ai, droga Mas ele tem uma barraquinha tão bonita Eu achei que ele era bom Larararara Meus hambúrguers são os melhores da cidade Feito com carne de peixe de primeira Eita, tadinha da pômini Deve ser por isso que ela tá enjoada Deixa o seu like pra ela melhorar o mais rápido possível Pra ela não cagar Meu Deus O que a pômini tá fazendo? Ai, desculpa Desculpa Eu acabei de garota Eu acabei cagando Ai, meu Deus O que é esse enjoo? Sai daqui, mulher Hulk Eu não vou cagar na sua frente O Homem-Aranha é o meu crush Eu quero namorar ele Mas ele não pode ver eu cagando Nojenta, nojenta Aquela nojenta da pômini Acha que vai conseguir dar em cima do meu namorado? Jamais Aqui pra você, garota Eu saboteio seu hambúrguer Ai, ai Lá, 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 lá Tô caminhando no pierce de Santa Mônica Peraí Ei, 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 ei E você quer ajuda pra alguma coisa? Quer que eu compre algum remédio pra você? O que você comeu pra você ficar assim, fome? Eu comei os afogues de sininho do... Ah, que nojo! Minha aranha! Não, eu preciso de um remédio! Eu acho estranho porque ela caga super longe dela e pra frente! Eu acho que a bunda da fome é na frente ao invés de ser atrás! Ninguém gosta de mim! Eu sou horrível e feia nesse mundo! Eu não posso nem ser eu, uma pessoa plena e linda! Calma aí, pô, meni! Calma aí, eu não te odeio! Eu acho você super legal e divertida! E eu adoro a sua animação! Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um remédio pra você na farmácia e você toma pra ver se vai... Ah, que nojo! Tá bom! É melhor acelerar, vambora, vamo lá! Ah, eu não tô entendendo o que aconteceu com o meu hambúrguer! Ninguém tá gostando e tá vendendo só 10 e as pessoas estão reclamando! Você sabe por que, Chihook? Ai, o quê? Hambúrguer? Ah, talvez eu tenha comprado ketchup errado, aranha! Ah, não, não! Como assim ketchup errado? Eu falei pra você comprar aquele da Hellman's! Você comprou da Hellman's, né, Chihook? Hahaha, eu criei o meu próprio ketchup! Que eu coloquei alguma coisinha pra Pomni cagar que nem uma maluca! Porque ela não pode pegar o meu namorado que é você, aranha! Ah, mulher, Hulk, você me paga! Quer saber? Toma! 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 Ah, eu volto aqui! Ah, me paga, Pomni! Volta aqui! Eu quero salvar a sua vida! Galera, olha que doideira! Agora o Homem-Aranha tá indo encontrar a Pomni, só que tem um problema! A Pomni vai estar cagando! Que noz! Ele vai ver ela fazendo cocô! Não! Pomni, é o seguinte, você vai pegar a cápsula do remédio, vai engolir, vai esperar uns 15 minutinhos na privada e eu acho que vai dar tudo certo! Você vai botar todas as toxinas pra fora, tá? Ah, tá bom! Pode me dar essa pílula aí! Toma aqui na minha mão, pega e eu comprei na farmácia pra você, genérico, mas eu espero que dê certo! Agora eu vou ficar lá embaixo te esperando dormindo! Yeah! Vai dar certo! Ah, ai, eu tô gostando! Esse imenso é que eu tô gostando! Ai! Ai! Toda gente tá indo embora! Ai! Eu acho que tá saindo, tá saindo! Ah! Ah! Ai, tomara que ninguém me esteja assim! Eu já passei muita vergonha! Eu tô cagando muito! Coloquei o meu modificador de voz pra que ninguém saiba que sou eu! Agora eu cheguei aqui na casa onde eu rastreei a Pomni! É pra ela estar aqui dentro! Tomara que ninguém me descubra! Pomni, Pom... Peraí, tem um moleque dormindo ali! Tá, é melhor eu ir de filhinho pra ele não acordar! E eu já estou ouvindo alguns barulhos de peido! Nossa, que nojento! Tomara que não seja a Pomni, porque eu tô indo procurar ela! Peraí, será que o quarto é aqui? Será que a sala é aqui? Não! 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 Não, não, não! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Eu vi ela cagando! Ah! Eu vi ela cagando muito no banheiro! Ah! 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 Mas peraí! Eu não sei por que eu estou assim! A culpa dela estar cagando foi por causa do meu hambúrguer! Então, na verdade, o culpado disso tudo sou eu! Ah! E aquela mulher ruim que vai me pagar! Eu vou terminar com ela! E eu vou namorar a Pomni, porque ela é muito mais bonita e engraçada! Mesmo ela cagando bem fedido! Ah! Acordei agora! Peraí! Que barulheiro é essa? O Homem-Aranha viu a Pomni cagando! Que nojo, galera! Pomni, 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 Pomni! Não chore! Não estou a chorar! Não estou triste! Minha aranha! Não precisa ficar triste! Tudo é culpa daquela mulher ruim que a gente vai... Olha só, Pomni! Eu só sei que em você eu só quero transmitir carinho e amor, porque eu te amo! Isso tem tudo para sair lá no Instagram do Scorpion, no Story! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like! E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro vídeo aqui do canal! Onde a gente descobre quem matou o Venom no GTA V! Um beijo! Até a próxima! Tchau!